O que é isso? 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 Os últimos são sempre os primeiros of those. Neste caso vai ser o segundo. O João, estás pressionado. Hoje estou no Mundial com todos os jogadores. Cuidado. É verdade. Temos aqui entre nós um jogador que ficou bem posicionado nos Mundiais. Terceiro lugar aqui para o nosso João Onze. Palmas. O que é isso? O que é isso? É pedofilia. Vamos lá. Boa sorte. Vai começar agora, meus amigos. Eu sou a Bélgica. Eu estou todo bloqueado e sou a Bélgica. Meus amigos, isto... À minha frente. Está o EDK. Está toda a gente à minha frente. Eu não vou conseguir responder. Meus amigos, o que é isso? E o Filipe, cara? Eu estou atrás, mano. Eu estou atrás, mano. É salconas a jogar esta merda, mano. E caralho, tudo da puta do Russo, mano. Ou Dekka, se foste, tu levas na boca. Eu sei que estou a ser o gajo que talvez mais bloqueio. E que é? E tanto... Isso está uma confusão do cara. Vem Dinley, caralho. Está feita a fuga. Não sejas coinas, caralho. Encosta aí. Sim, 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 sim. O que é que foi o Lituânia, mano? Quem é que foi o Lituânia que deu um bloco a zero, puto? O que é que foi o Lituânia que deu um bloco a zero? O que é que foi o Lituânia que deu um bloco a zero? O Lituânia que deu um bloco a zero? A caça de certeza. O nosso jogo. Não é o nosso jogo. O que estava a trolar todo, mano? Tipo, não trabalhava, basicamente. Tipo, estava a dizer que estava morto. O que estava, opa, opa, opa. O que está aqui? O Lituânia, suíça! O Lituânia, suíça, anda lá, caralho! O puto, foda-se! Tiago, então caralho. Espera aí, oh, João! Mas vocês estão a trabalhar porquê? Está toda a gente na vossa roda Qual é a puta da lógica? Já tiveram tempo para trabalhar Já estamos todos juntos novamente Para trás fica Luís Pinto Que ou caiu ou morreu completamente Porque pronto E neste momento Há uma fuga Com o Filho e José Pereira Não, por acaso é só mesmo Não, agora mas já está a haver mais Cá atrás é o carro a trabalhar Não, agora é alguém está atacado É o Tiago a atacar Só me apetece para trabalhar no GB Não me traves Não me foda-as Bora Bora lá cara, está organizado Não vamos foder esta merda José, espera aí José, José O que apetece? Só não me vai que a fuga Eu só vou avisar que não tenho muito amarelo Amarelo ou laranja? Tem mexete Pessoal, isto é para trabalhar cá atrás Neste momento há O GB está a trabalhar para os outros O GB está a trabalhar para os outros WTF, vejam isto Está toda a gente a trabalhar O GB perdeu O GB perdeu O GB perdeu 8 metros Todos mesmo burro mano Toda a gente cá atrás está em Filho e Indiana a trabalhar Continuando na frente Tiago, Dino e José Pereira Guiço com o Filho Alguém se meteu a zero Não sei quem é que foi Foi o Dekas Foi o Dekas O Dekas parou Puta mãe tipo Sinceramente com uma grande santa do Dekas Foda-se É que aquele bloco de GB foi tipo Neste momento o grupo de trás está a chegar a ficar Puta eu não tenho ver Eu também Puta estou quase a laranja Tipo eu não vou conseguir trabalhar muito Eu vou tentar ficar um bocado Mas estes ritmos Puta eu não tenho laranja Eu sei Nem estou a recuperar Eu me tiro de metro e vocês param Foda-se Puta eu tenho um bocadinho Eu tenho um bocadinho Opa quando saís avisa se vai chegar Ok ok Mas quem é que puxou a 45km a hora puto Estou sem laranja Só para a nossa de mirar nesta Foda-se Eu não tenho mesmo laranja Não é não querer passar na frente Estou a ser sincero Por que é que o Dekas parou? Puta o Dekas disse jo Puta e com razão sinceramente O que é que se passou? Puta porque o GB no meio da corrida Pá já a bocado ele fez assim Fez o mínimo Puta deu um bloco a zero Atua Puta eu concordo com o Dekas sinceramente Puta eu fiquei logo ferido mano Bora bora pessoal Bora pessoal Bora pessoal O grupo de trás está quase a chegar ao da frente Puta só um bocado quem tiver aí É lá caralho É lá caralho É o caralho o GB O GB vai recular o grupo Oh puto qual é a cena meu Aí é puto vocês são Oh puto vocês são atrasados meu Quem que é este gajo Quem que é este gajo Foda-se O gajo não tra... Vou trabalhar ou não? Sério? Foda-se Puto Ambada de cunas Eu posso trabalhar mas... Tipo... Se vocês não trabalham eu também não trabalho Eu queria aí agora fodeiros Se eu estou morto eu preciso Esparar umas rodas de dinheiro Se quer para trabalhar Ah puto ninguém tem Eu não te vou levar não consigo Eu não consigo subir What the fuck Ei o homem Não é o meu Não é o meu Ah puto mas estou a sair daqui Claro O GB não podia estar a jogar Uma coisa Mas o que o GB fez que eu não percebi O que o GB está a levar O que o GB está a levar O que o GB está a levar Olha o Felipe ganha O que o Felipe ganha O que o Felipe ganha o caralho É bem É bem What? Tipo que o GB não dá para jogar O GB não dá para jogar O GB não dá aqui a brincar O GB não dá aqui a brincar Oh puto caca O GB não dá aqui a foder esta Oh puto foda-se Mas mas o que é que ele fez? Isso é só uma ronda dentro Estás a gozar caralho Ele lançou os lá atrás Eles andam a colar o comboio todo caralho E tu não dá para ver É sempre o GB não foi Não, 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 não Olha, olha Eu trabalhei mais do que o GB Eu trabalhei mais do que o GB Eu trabalhei mais do que o GB Não me fodam mano Pergunta ao Paulo Antes Antes de estarmos a 40 metros Eu meti-nos a 20 O pangar passou E estava morto Não, 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 não E ficou Não, não, não Depois do pangas fui eu Não, não Depois do pangas fui o Paulo O Paulo fui eu Eu apanhei a 50 Eu coloquei a 40 E depois do GB de 40 Colocou a 20 E saiu E depois colamos Basicamente o que vocês travaram Olha, quem é que ficou Puta, eu estava a ter 10 metros E qual é a cena? Oh Tiago, era que estavas na fuga comigo? Não, não, não Antes quem recuperou o que eu 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 Isto é só uma ronda? É só uma É só uma Não faz sentido Filipe, parabéns Pau Cabo Pronto Podia ter ido ao pódio Deixou-se ser bloqueado por um gajo qualquer Não sei quem é que foi Pau Cabo Porquê que ninguém sprintou lá atrás? Meus amigos Filipe, campeão nacional de secretos Em segundo lugar, com mais 14 Terceiro lugar, para é de capa Quarto lugar, quase a fazer terceiros Só que foi bloqueado e o é de capa passou por mim Pau Cabo Depois para angas Chegou o filho Guilherme A para o líder Sir Boston em 9º lugar Sir Boston, então Sir Boston Em décimo lugar, Heisenberg Em décimo primeiro, João Onze Tiago Orme em décimo segundo José Pereira em décimo terceiro Luís Pinto em décimo quarto Em décimo quinto, Dinley Em décimo sexto, último lugar Decais que saiu a meio do jogo Meus amigos O vídeo fica por aqui Tal como a stream Fiquem bem A gente agora vai começar a discutir Quem é que fez merda e quem é que não fez Fiquem bem Eu não Eu não Tchau Tchau